Bem pra vocês aqui do intervalo da notícias, eu estou aqui ao lado do deputado estadual do PDT, Nelson Luerce, e veio comunicar aqui o deputado em questão aí de uma verba, né, pra duas associações aqui do interior, tanto aí do Capanema como do Papanduva. Debaixa isso, deputado? Exato, eu quero agradecer ao povo de Prudentopes, que nos dá oportunidade lá na Assembleia, de trabalhar pela população. E eu fiz alguns votos aqui em Prudentopes e a gente tem compromisso com a população. E viemos aqui a convite do nosso presidente do partido, Antônio, do nosso vereador do partido, Dove, do nosso suplente, né, o Teodócio, os demais companheiros, pra conversar, trocar informações e viabilizar alguns recursos por intermédio das nossas emendas lá na Assembleia Legislativa do Paraná. O vereador Dove, há poucos dias atrás, já nos tinha pedido um gabinete dentário pra uma comunidade do interior, se não me falha a memória, pra Perobas, né, pediu um automóvel também pra atender o setor de saúde. E as associações pediram vários equipamentos, plantadeira, espalhador de calcário, escarificador e um carretão. Então, esses equipamentos, esses benefícios na área de saúde, dá em torno de 300 mil reais que a gente vai trazer pro município de Prudentopes, emenda de minha autoria, é, claro, sempre vinculado ao governo do estado do Paraná. Eu quero aqui agradecer o governador Ratinho Júnior, que tem sempre nos atendido nas nossas demandas. E agradecer o prefeito principal também, o nosso prefeito, que, claro, também tá participando. Ele vai solicitar ao governo do estado e nós vamos liberar as emendas por intermédio do nosso mandato. Então, é uma alegria estar aqui em Prudentopes, com os companheiros, com os amigos, revendo companheiros de muitos anos e poder contribuir um pouco pro crescimento e desenvolvimento do nosso município de Prudentopes, principalmente pro setor agrícola, que é a base da economia local, que é o homem do campo que traz o sustento pra cidade, e também pra saúde pública que tanto necessita nesse momento. Inclusive, há dias atrás, lá na Assembleia Legislativa, o Antônio nos ligou, dizendo da carência que o município tinha em respiradores, em leitos de UTI, e fiquei feliz de ver que nós ligamos pro Beto Preto também, mas o prefeito, em consonância com outros deputados, já tinha reivindicado, já tá viabilizando, e é um pedido também dos vereadores aqui do Prudentopes, e nós queremos atendê-los da melhor maneira possível lá na Assembleia Legislativa. Então, quero dar um abraço no Celso, lá da Papanduva, que é um amigo também de longa data, e dizer que tô cumprindo uma promessa que nós tínhamos feito a ele, a Associação da Papanduva, algum tempo atrás, em levar uma plantadeira, plantio direto, sete linha, e também estamos atendendo a Associação de Produtores Rurais, lá da linha Capanema. Sem dúvida nenhuma, eu entendo que são recursos importantes pra colaborar no crescimento e desenvolvimento do município de Prudentopes. E mais algumas, agora, demandas, né, dentro da possibilidade, junto aí da questão da área de saúde aqui de Prudentopes, o deputado está levando aí, junto ao secretário Beto Preto. Exato, eu sei que quem representa o município de Prudentopes, junto ao governo do estado, junto ao prefeito municipal, é o deputado Traiano. Mas se nós pudermos nos somar, lá nas reivindicações, pra reivindicar junto a saúde, junto ao nosso secretário Beto Preto, junto ao secretário Norberto Urtigara, junto ao secretário Ortega, lá na CEDU, nós estamos à disposição pra colaborar, ajudar o município. O Paraná é um estado maravilhoso, mas é um estado que tem também muitas carências. E nesse momento de pandemia, nós estamos vendo a saúde pública passar por um momento terrível. Não tem uma família que não tenha perdido um ente querido, que não tenha perdido alguém, pro Covid-19. E nós precisamos, sim, nos agilizar nesse atendimento, nesse tratamento, pra fazermos com que a população seja vacinada o mais breve possível e que nós possamos passar essa pandemia o mais rápido possível e poder voltar à vida normal do brasileiro, que todos estão com muita saudade. Mas é um desafio, é um momento de tristeza, mas ao mesmo tempo um momento de desafio, de trabalho, de nós mostrarmos o porquê é que nós estamos aqui na Terra. Não é pra ter somente uma passagem, é pra fazermos algo. E a gente procura, de todas as maneiras, contribuir com a humanidade, contribuir com o povo do Paraná, fazendo com que o nosso mandato esteja à disposição dos municípios paranaenses. Deputados, obrigado aí por atender a reportagem aqui do intervalo da Notícias. Nós sempre somos democráticos e sempre estamos aí, né, entrevistando-nos as nossas autoridades, que é o que trazer o benefício aí para Prudentópolis. Então, muito obrigado e seja bem-vindo. E mais vezes vem aí a nossa querida Prudentópolis, deputado. Eu que agradeço a você, agradeço ao povo de Prudentópolis, aos companheiros de partido que aqui estão, os companheiros que com certeza reivindicam por Prudentópolis, lá na Assembleia, junto ao Governo do Estado. E nós queremos ser um instrumento de trabalho, buscando recursos e ajudando a população naquilo que for possível. Desejo a todos um bom dia, que Deus abençoe, e que ele ilumine, que nós possamos passar essa pandemia o quanto antes e voltar à normalidade, que é o que nós esperamos. Bem, este foi o deputado Nelson Luerce aí, para o intervalo da Notícias aqui em Prudentópolis, repórter Hélio Corrute.